Antes do jogo da grande final entre a equipe do Cardoso e a equipe do Juventude, nós vamos conversar com o Abel, volante da equipe do Juventude. O que o técnico pediu para vocês durante a semana? Sei que houve treinos. Como é que está focado a equipe do Juventude? Nós estamos na melhor expectativa possível. Nós tivemos um treino na quinta-feira, onde muitos atletas não puderam vir por causa da função, por causa do serviço e alguns problemas. Mas a maioria veio. Tanto no treino não foi muito, foi um pouco mais para descontrair. Mas hoje ele já pediu para nós deixar o time dele jogar, o time deles é forte, o time deles é basicamente, não tem o que se falar. Todas as partes deles são bem aproveitadas e quando tu olha para o banco tem um respaldo muito grande. Mas só que o negócio aí não vamos deixar jogar hoje, nós vamos tentar sair daqui com o título. Sei que nós corremos atrás, as duas primeiras partidas na fase de classificação nós perdemos as duas basicamente igual. Eles saíram na frente, nós fomos atrás do resultado e quando chegou no último minuto do jogo nós vamos perder dois pênaltis. Entendê-se? Então eu acho que está de igual para igual hoje. Nós estamos um pouquinho atrás, estamos. Mas só que nós vamos superar isso aí. Abel, o tempo está ajudando, né? Nublado, tranquilo para jogar futebol. Não, está tranquilo. Não tem aquele sol quente, não tem aquela mormassa, não tem nada. Está tranquilo, hoje dá para correr legal. Boa sorte para vocês. Obrigado, obrigado igualmente. Nós conversamos então com o Abel, volante da equipe do Juventude.